Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, a Bovespa não responde pela venda irregular de ações feita por corretora. O que explica essa decisão é a repórter Samanta Pessanha. A turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e afastou a condenação imposta à Bolsa de Valores brasileira para indenizar uma investidora pela venda irregular de ações mediante procuração falsa. Na origem do caso que foi julgado aqui pela terceira turma, a investidora ajuizou uma ação de indenização após descobrir que 20 mil ações da Telemar foram vendidas em 1993 com o uso de uma procuração falsa apresentada à corretora. A sentença foi favorável à investidora, condenando a Bovespa ao pagamento das ações e de danos morais. Na decisão, o juízo de primeiro grau aplicou o CDC. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação. A Bovespa, então, recorreu ao STJ. O recurso especial foi provido pela terceira turma para julgar improcedentes os pedidos da ação. A relatora-ministra Nancy Andrigue destacou que não há relação de consumo entre os investidores e a recorrente, mas apenas uma relação interempresarial entre a Bovespa e as corretoras. Segundo apontou, a relação jurídica entre a recorrente e o investidor é regulamentada por normas especiais, razão pela qual não incide o CDC. Nancy Andrigue afirmou que, nessa ordem de negócios, o dever de verificar a legitimidade da procuração do titular das ações é da sociedade corretora, e não da Bovespa, a quem cabe apenas assegurar o cumprimento da ordem dada.